Aqui mais uma vez Eles vão aprontar pra valer nas tardes de domingo Sandy e Junior E uma galera que é pura animação Curtindo altas paqueras Agitando o colégio Com todo o seu ritmo e alegria Vem voar com a gente Essa você não pode perder Vem aí Sandy e Junior Você viu, Roberto? O pessoal do 501 tá lá assistindo o filme do Leonardo DiCaprio É, e o pessoal do 602 também 602, 202 Pra o dia inteiro eu tô assistindo Menos o pessoal do 201 Viu? Nós não somos os únicos Somos sim, nós somos o 201 Eu não acredito Vai dizer que todo mundo já tem Sky Menos você, Sky A TV por assinatura via satélite Líder de mercado Quem não assina Sky ainda não Viu nada Tentas vídeo cacetadas Como essas Que você vai curtir agora Antes de mais um sucesso do nosso Alexandre E o só pra contrariar Olha aí, ó Como a alma penada Chega perto de um menino Tudo pode acontecer Olha o que aconteceu aqui, ó Ele estava tranquilo Até a chegada do fantasma Olha aí, Alexandrão Daqui a pouco apareceu o fantasma Olha o que vai acontecer com esse moleque O fantasma Ele está desconfiado Ele está desconfiado A pipuleta Feijoada com foguete Feijoada com foguete Que parte Porra não Fala Feijoada com foguete E aí Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL